E aí, ladrões, agora nós vamos liberar primeiro, viu? Começou a festa, aqui eu tô doendo o seu, né? Começou a festa. Calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. É, rapada, 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 rapada. Eita, esse! Olha, olha, olha. Olha, olha. Olha, olha, olha. Aqui, olha. Tá, olha, olha. Ah, oi! Ah, oi! Olha aí, está aí. É isso aí! É isso aí! Ah, oi! Ah, oi! Ah, oi! Ah, oi! Tem sorte de erga! Tem sorte aí! Tem sorte de erga! Tem sorte aí! Tem sorte de erga! Tem sorte de erga! Tchau! Amém! Tchau! 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 O que é isso? 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 . 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso?